Os anjos que foi buscar, essa coroa de ouro, que é pra mim te coroar Eu vou te coroar, seu rei, eu vou te coroar, rainha Ai de ser abençoada, com o Rosário de Maria Me vão fazer, os anjos que foi buscar, essa coroa de ouro, que é pra mim te coroar Eu vou te coroar Coroa, rainha, ai de ser abençoada, com o Rosário de Maria Foi Deus quem mandou fazer, os anjos que foi buscar, essa coroa de ouro, que é pra mim te coroar Eu vou te coroar, meu rei, eu vou te coroar, rainha Ai de ser abençoada, com o Rosário de Maria Pois Deus quem mandou fazer, os anjos que foi buscar, essa coroa de ouro, que é pra mim te coroar Eu vou te coroar, meu rei, eu vou te coroar, rainha Eu vou te coroar, seu rei, eu vou te coroar, eu vou te coroar, meu rei, eu vou te coroar, seu rei, eu vou te coroar, namorado Eu vou te coroar, rainha, ai de ser abençoada, com o rostário de Maria, foi Deus que mandou fazer. Então tudo foi buscar essa coroa de ouro, essa de te coroar. Eu vou te coroar, meu rei, eu vou te coroar, rainha, ai de ser abençoada, com o rostário de Maria. A salva de palmas para nosso rei, Rubem Silva! Eu vou te coroar, meu rei, eu vou te coroar, rainha, ai de ser abençoada, com o rostário de Maria. Eu vou te coroar, meu rei, eu vou te coroar, rainha, ai de ser abençoada, com o rostário de Maria.